O que é a pandemia do coronavírus? Pelo nosso Twitter, tem também Facebook, Instagram, coloca lá na busca, Cenário Político TCM, é fácil de encontrar. Tem também nosso WhatsApp aí na tela para você participar com a gente. Vamos seguir logo aqui para a entrevista, porque tem bastante assunto aqui. Daniel, você estava falando no bloco anterior, só lembrando aqui, até falei ontem aqui para o nosso telespectador, mas ontem a Câmara Municipal de Mossoró, inclusive, aprovou uma lei para a distribuição de um kit de medicamentos que inclui também a ivermectina e azitromicina aqui em Mossoró. Essa questão toda de utilizar da iniciativa, quando for vantajoso para a Prefeitura, e de outra forma deixar recair nos ombros do governo do Estado, termina sendo ali uma disputa de comunicação nos bastidores, não é isso? Ah, sem dúvida, porque... E aí, nessa disputa não tem bandido nem mocinho. Se trata de uma disputa política em que a correlação de força é estabelecida a partir dessa situação. O governo do Estado, por exemplo, errou em não fazer publicidade desde o início, mostrando as suas ações e desenvolvendo atividades educativas. As prefeituras que fizeram levaram vantagem porque conseguiram apresentar à população que estavam fazendo hospital de campanha, que estavam desenvolvendo determinados serviços. E o governo do Estado, por exemplo, também errou aqui em Natal ao não fazer o hospital de campanha, porque, para a população, do ponto de vista político, por mais que você abra leitos, as pessoas não conseguem entender que um hospital que estava aberto com 15 leitos agora está aberto com 20. As pessoas têm dificuldade em visualizar essa mudança numérica. Mas, quando você faz um hospital, as pessoas percebem a mudança e propagandeiam isso. Então, o governo agiu errado do ponto de vista estratégico e ficou a mecer do protagonismo dos prefeitos. Agora, você também tem um protagonismo que adquire um ar populista e que é muito ruim. Por exemplo, para quem trabalha com políticas públicas baseadas em evidência, não pode aceitar o fato de que você distribua, venha distribuir um kit de tratamento precoce para a doença, que, sabidamente, esse kit precoce de tratamento não tem nenhuma eficácia. E, quando eu falo não tem eficácia, é porque não funciona. Não sou médico, sou da área de ciência política, de políticas públicas, mas, se há estudos demonstrando, se há autoridades na área dizendo que o remédio não funciona, não adianta utilizar, porque ele tem um efeito indireto muito deletério, e aí é um efeito social muito deletério, que é quando a pessoa acredita que há remédio para a doença, a pessoa tende a relaxar as medidas sanitárias. E aí há dois estudos desenvolvidos, um na Universidade Federal do ABC Paulista e outro na FGV, que demonstram que as pessoas que acreditaram menos no potencial destrutivo da Covid, essas pessoas morreram em maior quantidade, fizeram menos isolamento e morreram em maior quantidade. E as pessoas que fizeram mais isolamento, porque acreditaram no perigo que o coronavírus representa, essas pessoas morreram menos. Já há pesquisas de opinião, já há pesquisas demográficas mostrando, a partir do cruzamento entre pesquisas de opinião e resultados já gerados pela pandemia, que apontam para esse caminho. Então, não é só tomar um remédio que não funciona. E aí eu deixo esse debate para os médicos. Isso está dado, não funciona. O problema maior é que, além de você gastar dinheiro com uma coisa que não funciona, o segundo problema é, as pessoas irão relaxar as medidas sanitárias. As pessoas irão se automedicar, isso é perigoso, também deixo para os médicos, mas eu sei que é perigoso. Mas aí, do ponto de vista social, do ponto de vista político, as pessoas irão relaxar as medidas sanitárias, porque acreditam que há um remédio que tem o poder profilático contra o coronavírus. E isso é extremamente perigoso, porque, efetivamente, a gente já sabe, nessa pandemia, a partir das pesquisas que eu relatei aqui para você, que a informação falsa mata as pessoas. A informação falsa mata, e ela mata em grande quantidade. As representações erróneas com relação a uma patologia, elas têm o poder de levar as pessoas a erro. E isso é muito ruim diante de todo esse processo. Agora, eu entendo que as pessoas estão desesperadas, e as autoridades públicas estão sendo bastante cobradas por desenvolver algum tipo de iniciativa. sendo que dar um remédio que não funciona não é iniciativa. E as pessoas precisam entender que, infelizmente, nós não temos remédio que funcionam diretamente contra a Covid. Nós temos remédios de suporte. Tenho lido tudo que tem saído aí, divulgação científica sobre o assunto, mas remédios diretos nós não temos. E muito menos ainda, nós não temos remédios com poder profilático, com poder preventivo, que vem sendo alardeado por prefeituras do Brasil inteiro, e tem deixado órgãos nacionais e internacionais extremamente preocupados. Eu vi a OMS falar sobre o assunto, a Anvisa americana, a FDA americana, falar que lá está proibida a Ivermectina contra a Covid, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles estão proibindo a Ivermectina contra a Covid, porque essa história chegou lá também. Porque eles sabem que isso aí tem um efeito da Letra aí muito ruim, né? Um efeito político e social muito negativo. Daniel, você acha que Bolsonaro hoje é o maior garoto propaganda desses remédios controversos? Infelizmente, sim. E ele tem um poder muito grande, mesmo não tendo o apoio da maior parte da população, mas ele tem um poder de dividir, né? Pandemias costumam, do ponto de vista político, costumam a gerar um grande poder de comoção, de articulação nacional, né? De ajuda mútua, né? Mas a gente não viu isso aqui, né? Nós presenciamos o início brasileiro ocorrendo na Inglaterra. A Inglaterra, ela começou a desenvolver suas ações, do ponto de vista social e político, com relação ao tratamento da pandemia, como a gente fez aqui. Ah, vamos deixar a população se contaminar, né? E aí, cria-se uma imunidade, né? E depois a gente passa por isso. Ocorre que, na Inglaterra, a reação social e política com relação a esse modelo foi muito forte. A Universidade Britânica, a Imperial College, veio a público e disse, olha, se a gente desenvolver essa estratégia, eu vou morrer cerca de 300 a 500 mil pessoas aqui na Inglaterra. E as pessoas se revoltaram e disseram, não, a gente não aceita isso, né? E ocorreu um recuo por parte do governo. Aqui, não. Aqui a gente continua nessa mesma estratégia de achar que as mortes são naturais e que a pandemia tem que correr o seu curso. Ora, ela não tem que correr o seu curso. A gente está vendo aí países desenvolvendo estratégias aí, ensinando ao mundo sobre como a gente deve atuar contra isso. nas mais variadas frentes, né? Eu andei lendo recentemente o caso do Vietnã, em que vizinho à China, fazendo fronteira com a China, 110 milhões de pessoas num território extremamente pequeno, né? As pessoas apertadas, eles desenvolveram a estratégia de teste em massa e de contato com as pessoas que tiveram acesso a contaminados e apenas 300 pessoas foram contaminadas lá e não morreu ninguém. E aí, a economia está desenvolvendo. Estava dado, desde o início, de que eu vi diversos discursos de economistas mostrando que, na prática, o que a gente tinha posto era que... era que se você deixasse a pandemia transcorrer, ela não apenas ia matar mais gente, como ela se tornaria mais longa do ponto de vista da sua efetivação no tempo e no espaço. E é o que a gente está vendo. Nós já vamos para quatro meses de isolamento aqui. E estamos abrindo, não porque a situação arrefeceu, nós estamos abrindo porque nossas cadeias produtivas, elas praticamente faliram, elas se desmilingüiram, né? Então, o cenário aqui é o pior possível. A gente tem aqui a participação do Janivan Vale. Obrigada, Janivan, pela audiência. Ele diz assim, no caso da Ivermectina, há um equívoco. Há estudos in vitro com o SARS-CoV-2 na Austrália e in vitro com o SARS-CoV-1 na UFRJ como antirretroviral. Ele está aqui dizendo no caso da Ivermectina. E ele dá opinião também em relação ao consórcio Nordeste, diz, é uma pena que o consórcio não tenha adotado as medidas comerciais corretas, causando prejuízo e, quem sabe, caçação de mandatos. Mas a iniciativa é louvável e que isso possa ser aplicado a grandes áreas populosas para resolver vários problemas coletivos como lixões, transporte público intermunicipal, segurança e saúde. Também sobre o consórcio, Luiz Aires está aqui perguntando. Isso não seria motivo de caçação da governadora? Essa questão da compra dos respiradores, Daniel? É, com relação ao primeiro comentário, com relação à Ivermectina. Eu tenho um problema grave, né? Eu sou hipocondríaco, né? Então, morro de medo de doença. Então, eu fui ler os estudos, fui ler os especialistas e, quando se fala em estudo em vitro, é preciso que se entenda que apenas 7% dos estudos em vitro funcionam em vivo, né? Eu estou falando o que eu estou lendo nos estudos na área médica. E, na Austrália, os pesquisadores disseram, olha, esse estudo não quer dizer nada, porque o que acontece no estudo em vitro? Você pega uma cepa, pega a doença, o vírus, e coloca o remédio em cima, ataca o vírus com o remédio. A Ivermectina só conseguiu matar o vírus a partir de uma dosagem que equivale a 170 comprimidos de Ivermectina. E tem pessoa tomando um ou dois comprimidos e achando que está protegida. Esse estudo não garante nenhum tipo de eficácia, certo? Essa é a primeira questão. Estudo em vitro não quer dizer nada. Inclusive, a Ivermectina, ela funcionou contra HIV. A cloroquina, ela funcionou contra HIV em vitro. Em vitro, né? Em vitro. Em vivo, não. Então, com relação à segunda questão, eu acho que tem que investigar, né? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, tem que investigar a formação do consórcio e como se deu essa compra. é porque os órgãos de controle, eles são soberanos nesse sentido, né? No sentido de saber o que é que aconteceu, porque, de fato, 300 respiradores foram comprados, pagos antecipadamente, e isso, e isso, e isso não se processou na prática, né? A gente continua aqui, nós estamos quase esgotando, mas voltando para o governo federal, o presidente da República, Quais são os reflexos políticos dessa infecção do presidente pela Covid-19? Aí, eu acho que ele consegue sobrepujar uma pauta negativa agora, né? Que vinha se desenvolvendo com relação à sua família, né? E aí, isso aí também cabe aos órgãos de controle atuar, atuarem para saber se tem problema ou não, se tem algum ilícito ou não, né? Não cabe a gente fazer especulações com relação a isso, né? Mas o fato é que ele consegue agora, ele vai ter o controle da pauta durante duas semanas aí, né? E vai, por esse controle, desenvolver toda a sua narrativa no sentido de encaminhar questões relacionadas à pandemia, que ainda é o grande problema da população. A população não fala em outra coisa, né? A gente não sente outra coisa, não vivencia outra coisa, até porque colegas, parentes estão morrendo, estão adoecendo. Então, ele tem o controle da pauta e ele tem uma capacidade de reversão, ele pode ter uma capacidade de reversão nesses 15 dias, a depender da forma como ele se relaciona com o problema. Queria agradecer, Daniel Menezes, pela sua participação. Não deu tempo a gente falar sobre a Assembleia Legislativa, tem tanto assunto também sobre esses nossos deputados aqui no Rio Grande do Norte, mas rapidinho, um minuto, qual a sua opinião sobre essa votação virtual da reforma da Previdência? É muito complicado, porque na prática não fica claro, né, para as pessoas. Eu vi alguns deputados reclamando com relação a aprovações importantes e eu compreendo que realmente é muito difícil você trabalhar com pautas complicadas, pautas complexas diante de uma situação como essa. Agora, é um deadline com relação a isso, o governo federal aprovou, e é um deadline em que você tem que obedecer, do contrário, se eu não me engano, algumas transferências ficarão barradas para os estados. Isso vai acontecer também com os municípios, né, os municípios também vão passar por isso. Acho que a reforma da Previdência é uma boa conquista, né, eu sempre defendi a reforma da Previdência e acho que a gente deve avançar sobre outras reformas. O governo federal tem que ter a coragem de mandar a reforma tributária e começar a dialogar com relação a reforma administrativa. Claro que alguns pontos são problemáticos, mas tem que começar a dialogar, a gente precisa modernizar o Estado, isso não pode ficar parado. Daniel, muito obrigada pela sua participação no cenário político de hoje, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço e estar aí sempre à disposição. Certo, uma boa noite para você, muito obrigada a você pela audiência no programa de hoje, só checando aqui os alôs, está tudo certo hoje. Então, gente, muito obrigada pela participação. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite aqui no Cenário Político. Boa noite e até lá.